Créditos. Ficha técnica. Realização, Lepeti. Direção, Daniela Fernandes. Produção executiva, Cláudio Constantino. Curadoria, André Ormon. Consultoria da curadoria, Carlos Ormon. Produção, Belo Horizonte, Vinícius Correia. Montes Claros, Vanessa Araújo. Araçuaí, José Pereira. Editor, Alex Queiroz. Autoração dos filmes, Frames. Plataforma digital, Look. Laboratório, Video Shack. Designer, Paulo Marcelo Oz. Ilustração, Paulo Marcelo Oz. Website, Lara Luz, Frederico Batista, Penumbra. Gráfica, Rona. Cenografia, Luiz Gustavo Vieira. Obje, Design. Vinheta. Animação, Vinícius Testa e Vitor Testa. Testas e Mascote. Trilha sonora, concepção e identidade sonora, Rafael José Azevedo. Desenho de som, gravações, edição, mistura e finalização, Rafael José Azevedo e Renato Vilaça. Tinindo Comunicação Sonora. Comunicação, Imprensa, Bárbara Prado. Redes sociais, Natália Alvarenga e Lepeti. Fotografia, Val mais Vander Fotografias. Vídeos e making of, Rogério de Castro. Colaborador, Luiz Marcato, Libreto. Sabinars. Produção em parceria com o curso de cinema e audiovisual da UNA, dígito zero. Professores, Rafael José Azevedo, Daniel Veloso, Vanessa Santos. Técnicos, Rafael Campos, Isabela Novaes, Matheus Félix. Edição, Vinícius Correia. Podcasts. Produção em parceria com o curso de cinema e audiovisual da UNA, dígito zero. Professores, Rafael José Azevedo, Daniel Veloso, Vanessa Santos. Técnicos, Rafael Campos, Isabela Novaes, Matheus Félix. Alunos, Maria Luíza Saraiva e Alex Matos. Trilha Sonora, Rafael José Azevedo. Fotos. Direção de arte, Daniela Fernandes e Janaína Yanomani. Make, Renata Vilela. Acessórios, Triana. Nail art, Isla Esmalteria. Fotografia, Val mais Vander Fotografias. Locações, Casa Atelier e Hotel Intercity BH Expo. Ana Paula Melo Couto e Wagner Amorim. Vídeos e making of para a chamada. Rogério de Castro. Lojinha. Concepção, Daniela Fernandes e Janaína Yanomani. Ilustração, Paulo Marcelo Os. Execução, Sabuaria Doce Banho, Janaína Yanomani. E libreto, Rafaela Queiroz. Caderno de crítica, publicação. Coordenação editorial, Daniela Fernandes. Designer, Paulo Marcelo Os. Ilustração, Paulo Marcelo Os. Colaborador, Lali Cataguazes. Braile, Gabriel Aquino. Artigos, André Armand, Fábio Leite, Felipe Guerra. Bianca Dias, Daniel Salomão Roque. Adilson Marcelino, Fernando Oriente e Gabriela Vondrasek. Caderno de crítica, audiobook, locução, Flora Silberschneider, edição de locução, Barral Lima, UnMusic.